Você acha que se o povo for pra rua, não vai resolver nada? Resolveu com o Dilma? Cara, eu acho que sim. Resolveu no 7 de setembro, acabou porra, resolveu ou não resolveu? Bolsonaro teve o poder que nunca nenhum imperador teve no Brasil. Ele foi o político mais popular do mundo, com mais seguidores do que Trump. Ele, o Chile, transformou essa popularidade em poder? Pois é. Ele disse que ia fazer acontecer, chegou lá, sonho de competista, todos os cargos relevantes, né? Mendonça não era um petista, não doou dinheiro pra Lula em 2002, não foi comissionado de Toffoli. Cássio não foi múltiplas vezes nomeado pelo PT. E assim, sucessivamente, vai de cima a baixo, não é isso? O vice que ele escolheu agora nessa última eleição, não disse que queria que a China casasse com o Brasil? Eu tenho certeza que se o Brasil casasse com a China, a China não ia ser o passivo nessa relação, não é isso? Quem é que ia ser o ativo, quem é que ia ser o passivo? Isso é a direita, né? E é essa que é a direita do Brasil? Morão, essa galera? Pois é, né? Você concorda com ele, Alonso? Claro que não. Cara, e qual o fato? Mendonça não foi comissionado de Toffoli, não doou dinheiro pro PT. É isso, isso não é mentira. Se eu puder dizer o que eu discordo, aí beleza. Agora, você já quer se adiantar, você sabe. Não, mas eu disse em fato, você discorda isso? Não, ele perguntou pra mim se eu discordo, eu falei que sim. Ok. Agora vocês querem bola de cristal ou querem me perguntar? Não, eu quero saber do que você discorda. O que você discorda desse, meu irmão? Não, agora ficou melhor. Então, beleza. O Bolsonaro, no 7 de setembro, ele errou de ter confiado em acordos com Temer, Xandão, etc. Porque o próprio professor Olavo tinha dito que o Bolsonaro, ele tinha sido colocado para os leões, né? Não sei se vocês lembram disso. Vocês estão aí animados que o Bolsonaro está sendo eleito, etc. Cuidado que vocês estão entregando o Bolsonaro aos leões. E, óbvio, a direita brasileira, ela nem existe ainda enquanto direita, né? Porque se a gente for colocar direita e esquerda como duas espécies do mesmo gênero, ou seja, dois termos específicos de um mesmo gênero, eles não são equivalentes. Porque a esquerda tem formação, ela tem, como eu posso dizer, estrutura hierárquica, ela tem uma estrutura muito bem montada em um partido e entre os partidos, né? Como, por exemplo, o Oswaldo Peralva narra que existia um gabinete em Brasília para dar assessoria. O Oswaldo Peralva era o número dois do Partido Comunista. Que existia uma estrutura em Brasília, existe até hoje, né? Para dar assessoria aos esquerdistas em diferentes partidos. A direita não tem nada perto disso, né? Peraí que o meu... A direita... Renato está passando rodo já. A direita não tem nada com relação a isso. E aí colocaram o Bolsonaro como presidente. O que o Bolsonaro como presidente tinha abaixo dele de estrutura hierárquica e organizada? Nada, ele chegou ali sem apoio nenhum. Aí eu viro essa pergunta para você, porque você disse que ele tinha poder. Rapaz, o Bolsonaro chegou sem apoio nenhum? O Bolsonaro não gastou? Nenhum por cento? Não, não, não. Não, 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 não. Peraí, 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 peraí. A pergunta é objetiva. Sim. Qual é a estrutura organizada e hierarquizada que o Bolsonaro... Foi destruída pela cadela do PT? A cadela do PT... Não, 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 não. Você que também me interrompena. Não, 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 não. Porque você... Você também me interrompena. Renato, Renato, olha só. Aí você me pergunta qual foi o fato que eu mencionei que era falsa e disse eu vou esclarecer. Aí você me fez uma pergunta, eu estou respondendo. Não, não, eu não estou dizendo que é falsa. O Bolsonaro sabotou as últimas três eleições, inclusive inventando de criar um partido e deixando na mão de um apetista. Ele não inventou, porque eu tenho uma fonte no TSE. Ele contratou. Renato, você não sabe do que você está falando. Ele contratou o apetista. O que? Não, não, não tem culpa. O que? O partido nasceu... O partido nasceu... O partido nasceu... O partido nasceu... Você fala de opinião de jornal, eu estou falando de testemunho ocular. O partido nasceu na mesa da minha casa. E a Karina Kufa estava na mesa da sua casa? Não, não. Então foi ela que era diretora? Não, não. Foi entregue para ela depois. Ele foi traído por isso. Inclusive no TSE, quando foi entregue todas as assinaturas, uma fonte minha dentro do TSE falou o Barroso não vai aceitar a criação desse partido. Foi aí que começou a entrega do partido. O pessoal... Eu esqueci o nome daquele cara agora lá de Brasília, que a esposa dele se dizia lá contra o Foro de São Paulo. Eles tomaram o partido para si. O Bolsonaro foi traído de cima a baixo. Quando eu falo para você, Renato, que o Bolsonaro foi traído, eu estou falando de testemunho ocular. A minha fonte não é jornal. A sua fonte é jornal. A minha é ocular. Mas, Sérgio, eu não estou... Você está falando... Não, a sua fonte é jornal. Não, a sua fonte é jornal, cara. Repito. Você está difamando uma pessoa baseada em jornal. Calma, calma. Eu disse fatos aqui. Não, calma, calma. Eu estou nervoso. Se o Zé me interrompeu três dedos, é que você está desequilibrado, pô. Desequilibrado é teu cu. O negócio é o seguinte. Não, não. Me trata como homem. Me trata como homem. Peraí. Você pediu para dar resposta. Me trata como homem. Eu falei cinco fatos aqui. Quem fala calma é par puta. Quem falar é viado, não é isso? Não, não. Sim, quem falar é viado, é puta. Olha, já passou uma hora. Você é para conversar de boa, tudo bem. Agora, pô, a falar calma é o caralho. Eu falei cinco fatos aqui, sem juízo de valor, e você disse que senão não vai ser verdadeiros. Fato número um. Eu não falei em momento algum que não era verdadeiro. Bolsonaro só indicou a todos os cargos relevantes. Eu não falei em momento... Você está botando palavras na minha boca. Ele perguntou se concorda, é sempre se não. Não, então, você nem deixou de argumentar o que eu estou explicando. Só indicou petistas e melancias a todos os cargos relevantes. Fato. Dois. Cássio e Mendonça, que foram as principais indicações dele, são petistas comprometidos intimamente, múltiplas vezes indicados por petista no passado. É fato ou não é? Isso é fato ou não é? Essas foram as indicações mais importantes de Bolsonaro. Todas as indicações de Bolsonaro foram pessoas intimamente comprometidas com o PT. Isso é um fato. Então, quando você fala todas, é figura de linguagem, porque isso não é verdade. O Ernesto está de esquerda. Ele é relevante? Relevante é Tribunal Superior, porra. Como é que o Ernesto não é relevante? Rapaz, em relação ao STF, Tribunal Superior, vale mil vezes menos, ordens de grandeza. Não, eu concordo com você que a indicação do Bolsonaro em relação a esses cargos é uma merda. Mas quando você fala todos, é figura de linguagem. Você tem que entender isso, porque você coloca num balaio... Relevantes, todos relevantes. Porra, o Ernesto não é relevante? O Porteiro podia ser. O Ernesto não é relevante. Ó, vem cá. Quando você erra uma vez... O Salles não é relevante. Quando você erra uma vez... O Salles não é relevante. Não sei o que ele fez de relevante, não sei o que ele fez de relevante. Ele demitiu, botou na cadeia quantos petistas, zero que eu saiba. Ele botou quantos petistas fora da administração pública. Salles botou quantos petistas fora da administração pública. Ele é do meio ambiente. Mas ele fez pade para trás dos vagabundos do ministério. Ele botou quantos petistas na cadeia. Quantos, quantos... Não, na cadeia, não tem um trabalho dele na policial. O trabalho do ministro não é buscar imundice, botar os caras na cadeia dentro do ministério ou não é? Hein? Não, peraí, peraí. Esse Salles, tu botou quantos vagabundos fora da administração pública. A promessa de Bolsonaro é desnazificar. Ele nazificou, ele colocou mais petistas, avançou mais o feminismo do que jamais. Dilma e Lula nunca aprovaram tantas leis feministas. Quando chegou agora, Bolsonaro, em vez de ficar aqui nos Estados Unidos e fazer a oposição real, chega lá na Paulista e diz assim, ó, o orgulho do meu governo, o orgulho do meu governo são as 72 leis feministas, não é isso que ele disse? E começa a enumerar a lei de proteção, a falsa acusação de estupro. É esse o orgulho dele. Um erro é quando você tem um objetivo e você toma um ato diverso do seu objetivo. Quando o seu orgulho é 72 leis feministas, você é um extremista de extrema direita ou você é um direitista, você é um decente ou você é um vagabundo? É isso que eu gostaria de perguntar. Vem cá. Quando você indica alguém que mamou 12 anos de cargo comissionado no PT para o STF, você tá ou não servindo ao PT? Que porra é essa? Ou não? Posso falar? Você disse que o Bolsonaro nazificou. Todos os termos que você utilizou são figuras de linguagem. Isso serve como clichê e chavão para fazer o cara, o pessoal em casa, fazer o cortezinho, achar engraçado e rir. Ele não nazificou. Você não está usando palavras descritivas para poder narrar um fato ocorrido. Isso é a escolinha Nando Moura. Comigo não cola. Negativo. Você sabe qual a definição de nazificação? Você sabe o conceito político disso? Você sabe qual é esse conceito? Eu sou o Renato agora que eu falo. Não, é uma questão de ordem. É uma questão de ordem, você diz que é uma palavra que eu disse. Eu fiquei quieto te ouvindo. Não, existe um significado político de desnazificação, que é o processo... É o que o Bolsonaro propôs... Inclusive, quem propôs isso foi o Comunão do Príncipe lá. Ele mencionou isso várias vezes na campanha. E Bolsonaro teve vários eventos respaldando. Desnazificação é o processo político de desligamento de qualquer pessoa. De qualquer pessoa, de qualquer pessoa. Não, porra. É um conceito que você já está tentando na ciência política ou não. Eu fiquei quieto te ouvindo. Quando eu respondo... Ouça o tempo que você quiser, é metabronca. Vamos lá. Quando você diz que ele cometeu erros, nesse ponto, não é só eu que concordo contigo, não. Os próprios filhos e ele mesmo concordam consigo mesmo. Agora, o teu problema é que você usa figuras de linguagem para generalizar as coisas, achando engraçadinho isso. Não tem erro nenhum. Claro que é, porra. Tem erro nenhum. Claro que é você tirar a honra de uma pessoa que não está fazendo o que ela não fez, porque quando você fala ele nazificou, você está dizendo que ele transformou aquilo ali em algo nazista. Não, ele aumentou o número de pessoas do regime anterior. A desnazificação, esse conceito é assim há 70 anos. Você disse que ele nazificou. Não, não, isso é a desnazificação. Isso é clichê. A definição na ciência política. Isso é clichê. Chavão. Não, negativo. Claro que é, porra. Isso é um conceito acadêmico, porra. Isso é um conceito acadêmico a mais de 70 anos. Da PUC, da USP. Não, de qualquer universidade de nível, desnazificação. Inclusive, o próprio Bukele já utilizou esse conceito. Eu cabo para as universidades. O Bukele, inclusive. Pronto, vamos para o cofre. O que o professor Olavo falou sobre Bolsonaro? Eu morei com ele dois anos. Eu morei com ele dois anos. Ele não falou que se Bolsonaro continuasse sendo covarde, seria o ser mais desprezado da república. E que se ele continuasse sendo covarde, covarde, essa é a prova que ele usava, ele seria, viveria do favor dos seus inimigos. Hoje, Bolsonaro não está na cadeia pela sua covardia, não é isso? E ele depois terminou com a frase. E saiba que eu estou aqui para te ajudar. Pois é. Eu também oro por todo mundo, eu oro por um, eu oro por Bolsonaro. Não, não, não é hora, não. Eu quero todo mundo que se... Eu oro, eu também estou aqui por você, eu estou aqui por qualquer um. Estou aqui se você quiser uma oração, pode me mandar que eu faço o faz. É não difamar. É não difamar. O Olavo nunca difamou o Bolsonaro. Nunca, sabe que é nunca? Eu difamei? Claro, quando você fala que ele nazificou e que todas as pessoas que ele indicou, você está difamando. Difamação. Sabe por quê? É gostoso difamar o Bolsonaro. Qual a definição de definição? Sabe por quê? É gostoso difamar o Bolsonaro porque você ganha like. Qual a sua definição de difamação? Qual a sua definição de difamação? A gente não sabe o que é difamação é quando você afirma um fato diverso da realidade. Todos os fatos que eu aprendi aqui estão na realidade. Não, não, não. Aí você diz, não, eu tinha acesso íntimo do cara. Não foi bem assim, o jornal mentiu, não é isso? Você quer saber o que é difamação? É um fato falso da realidade, se for crime, calúnia. Não, não. Eu não estou falando de código. Eu não estou falando de lei. Você tem uma definição própria de difamação. Não, não é definição própria, não. É catecismo, oitavo mandamento. Sim. Você vai falar no catecismo da igreja católica? Claro, o amarelinho, não é isso? Exatamente. No oitavo mandamento, lá explica bem o que é difamação. Só que não é a minha definição. Porra, pelo menos não vai ser como o do monarca. Pelo menos ele não considera, ele não sopra a porra em minha cara, não é isso ou não? O cara foi brother, não é isso ou não? Renato, Renato, entenda uma coisa. Renato, entenda uma coisa. Sim, mas não importa o conceito, a gente entendeu que a afirmação é falso. Não, claro que importa. Eu estou falando para você de difamação, você já vem com preconceito. Mas qual o fato falso que eu falei aqui? Você já vem com o caralho do preconceito. Isso não é minha, porra. Está no catecismo, caralho. Qual é o fato que eu mencionei aqui? Está no catecismo, porra. Mas qual o fato que eu falei aqui? Vai ler a porra do catecismo. Eu menti. Eu estou dizendo aqui a mesma coisa que a gente já disse no tempo. Eu menti. Eu menti. Eu menti. Eu menti. É a tua definição. É a tua definição, o caralho. Está lá no texto, porra. Dos fatos que eu mencionei aqui. Você tem que parar de preconceito. Mas dos fatos que eu falei aqui, isso eu não tenho nada contra. Aconteceu isso. Ele indicou petistas ao STF. O meu problema é o uso de xabó e clichê para difamar pessoas. Então pronto. Os fatos são verdadeiros, então. Que faz? Quais fatos? Que Bolsonaro indicou petistas ao STF. Quando você usa figura de linguagem dizendo todos... São alguns relevantes. Os tribunais superiores. Ah, tribunais superiores, sim. Que são os excepcionais... Sim. Quais são as indicações mais relevantes do presidente da República? É ministro do STF ou de porra de meio ambiente? Não, olha. Eu entendo. Eu concordo com você. O maior erro do Bolsonaro... Olha só. Uma coisa é você reconhecer os erros do Bolsonaro. Mas para ser erro, você tem que demonstrar, fazer alguma demonstração de intencionalidade diversa. Não existe. Erro é quando você chega lá e veja um travesti achando que é uma mulher, porra. Isso é um erro, não é isso? Agora, quando você veja um travesti sabendo que é homem, é verdade, porra. Renato, agora... Isso não é erro, não. O quê? Como é que você faz juízo de intencionalidade? Renato, como é que você faz juízo de intencionalidade? Pelo comportamento sistemático da pessoa. As intenções são denotadas. Se ele fizesse um comportamento diverso, do que ele... Da consistência dele, você diz, isso é um erro. Isso é uma coisa inconsistente, não é isso? Você é um cara homem. Aí na hora que você olha e passou um travesti, não. Esse é Alan, não, né? Ou não? O cara é homem. Ele começa a olhar para o travesti, rapaz, é um traveco. Agora, se o cara já sempre gosta daquilo, aquilo já é o sistemático dele, porra. É isso. Erro é o cara beijar na boca de travesti, achando que é mulher. Se o cara souber que é travesti, isso é erro. O nome disso é viadagem, não é isso? Não é isso, ou não? Erro. O cara... Aí é complicado você dizer que o cara está errando. Porra. O quê? Não, eu entrei na Sauna Game pela centésima vez e achava que não tinha viado ali. Porra, aí é complicado, não é? Porra, porra. Porra, porra, porra. A que conversa, porra, é essa, velho? Porra, porra.